Mas é isso que eu quero te perguntar, tipo assim, nessa fase difícil, você tinha perspectiva de vida, você se imaginava foda, você se imaginava que você ia alcançar esse sucesso, o que passava na sua cabeça? Não havia essa possibilidade, porque a realidade mostrava, deixava bem claro para nós que a gente não era foda, era bem diferente, a gente percebia que não era, autoclística, feio, a roupa mais ou menos, tudo mais ou menos, tá ligado? Mais ou menos, é mais ou menos, a gente sabia, a gente sabia que tinha que adquirir recurso para a tropa, então qual que é a fita? É, cara, legal o slogan, gostei pra caralho, moleque esperto. Os cobras, né, Snake, né? Não, mas tipo assim, o que? Um grupo, era ele mais dois mano. Eles já se intitulavam, tinha um nome? Não, o Dexter, ele é marketeiro, ele sempre põe os próprios nomes, ele diz, que põe, sério? Ninguém batiza aquele cara, tio. Snackers Boys. Não, Snake, Snake Boys. Ah, tá vendo? Snake é cobra, tipo Whitesnake, aquela banda de rock. Acho que ele gostava de um rock, acho. Pode ver esse Snake, né? Sabe o que a gente mandou uma pergunta aqui? Certo. O próprio Dexter. Ah, que foi mesmo. Manda. E aí em áudio, hein? Da hora. Dexter, mano. Dexter que do nada às vezes me liga. Do nada. E aí, titio, tá suave? Eu falei, mano, eu tava. Tô preocupado agora, o que que aconteceu? Aí ele falou assim, é só pra saber se você tá bem. É, ele é mó da hora. A gente tem esse ar mesmo, eu já me liguei, a gente tem uma geração que tem esse ar meio de fanático religioso. Essa coisa é meio fanático. Morou? Então eu dou uma vigiada também. Ele é um pouco isso também, é muita devoção à causa, tá ligado? Calma, viada. Eu fui também acusado de coisas que eu fiz também. Teve um encontro de rap que eu fui uma vez, que o cara virou pra mim e falou assim, muitos aí, certo? O cara falou assim, e era pra mim, certo? O cara falou assim. Era direto. É, porque tem cara que ajudou o funk a entrar em São Paulo. Reunião de cara de rap. Na época. Eu falei, bom, fui eu, né? Porque eu era amigo do Catra. Primeiro CD do Catra, eu tô na contracapa com ele. Nossa. Eu tô com a roupa do Santos, o Santos não ganhava de ninguém, e eu tava lá com a roupa. E tinha toda aquela fé, aquela mística em volta, aquela fé, né? Fé em Deus, o Santos não ganhava, o Catra é o funk em São Paulo. Coisas que não aconteciam. O funk não rolava em São Paulo de jeito nenhum. Mesma coisa ele falar que todo mundo vai virar flamenguista, não vai. Tipo assim, aí de uma hora pra outra todo mundo é flamenguista. O funk dominou São Paulo. Eu lembro quando chegou, eu fiz parte, eu ajudei. Porque nessa coisa de uma arte cercear a outra, isso aí não pode. O rap é a música da liberdade. Até porque é o mesmo público, né? São as mesmas pessoas. E veja bem, pô, porque é o mesmo público e foi o público que em determinado momento virou as costas pro rap. Porque era uma música de protesto, de cunho político, cada vez mais os compositores escreviam e cobravam dos que não escreviam. Eu nunca vi isso. Como é que você é escritor e você cobra do outro escritor que não fala o que você tá falando? Como assim, tio? E a originalidade fica onde? Tinha isso do cara que faz uma música, mas ele critica o que não faz. Como assim? Você quer que faça igual a sua? Chato, hein? Eu nunca fui desse lado, entendeu? Tenho que fazer isso, não. Aí, quando existia um movimento, em alguns momentos o movimento estava estabilizado e eu vinha com uma ideia totalmente no contraponto do que era. Falou de bola. Olha, Leizinho, pega esse quadro aqui pra mim, ó. Que tá em cima desse imóvel laranja. Tá interessante essas ideias, mano? Com esse pra caralho, nossa! Seja, esqueci, sei lá. Esse quadro em cima desse imóvel laranja. Não, o quadro... O quadro, é isso. Esse aí mesmo. Que eu quero te perguntar umas ideias... As pessoas têm que saber a psicologia disso tudo. Lógico que tem. Tá ligado? Ó, o Blue viu esse quadro aqui e falou assim, meti dois gols nesse campo. Pode apertar pro Brau. É verdade. Foi um golaço. Histórico. Engano, né? O Blue, ele fez dois gols na casa de detenção no campo do pavilhão 8, né? Que era o maior campo da casa de detenção. Teve um jogo lá da rua. Eu levei dois quadros, né? Dois quadros e a gente jogou. Ah, valeu? Não, obrigado. Eu quero. E aí os caras fez dois a zero. O Blue empatou o jogo e a gente venceu por quatro a dois. Era o treinador do time. Caso ele dê detenção lotada. Sei lá, mais de mil malandres de volta do campo. O Blue usava uns dreads, né? E os caras, ae, Bobby Bale. Quando o Blue fez o gol, os caras racharam o bico, foi o maior barato. Histórico, né? Foi a primeira coisa que ele veio dentro e falou, marquei dois gols nesse campo. É, ele fez um golaço. Ele para de mentir. Ele deu um corte com o pé direito e bateu de bico com o pé esquerdo. Claro. Isso aqui é assinatura do Dexter e do Blue? Do Blue, aham. Ô, Brau. Não, esse aqui é prata, não vai aparecer. Ah, não. Então tá... O Dexter é mil graus, o Dexter é boleiro. É? Você assina pra nós? Não, mas o Dexter reclamou que o... Ele cortava meu cabelo, né? Então eu fiquei em casa fazendo as minhas, o Ed Rock fazendo as dele. E o KLD fez o disco dele lá, do Equilíbrio, aquelas coisas tudo, né? Foi uma frase muito louco, místico até. Você se ligou nessa, não? Ó. É, místico é uma coisa, mítico é outra, tá? Sim. Mano, mas eu não imagino, Brau, ficar dois anos fora. O que que você fez nessa época pra fazer dinheiro? É, acumulei dívida, não pagava nada, né? Acumulei dívida, não pagava nada, documento do carro atrasado, pouca gasolina, aí a gente andava sempre de bonde, né? Não ajudando hoje? Sempre no bonde, é, e aí, pam. E aí eu falava pro Blue, aham, tem que fazer o disco novo. E a vida virando de cabeça pra baixo, a mulher passava na fundão, tava eu sentado de calça de moletom, sentado no chão. Ah, eu falei isso aí. Falou, pô, aí vai, hein? Tá bom, hein? E ela não sabia que eu fumava maconha. Não sabia. Não sabia? Tudo escondido. Entendeu? Tem essa, aí ia lá pra favela pra ter liberdade, e aí um dia o carro imbicou, fez a curva, eu tinha acabado de fumar, não tinha pra onde correr, não tinha o que fazer. Aí, e aí, e aí, firmeza, firmeza. Chega aí. Ah, cheguei, vem mais perto. Alguém que aguentou, cara, não é possível. Ela falou, gostei do perfume. Ela falou, ó, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Que olho é esse? Só faltava essa. Não é possível. Esperava, esperava tudo de você. Esperava tudo, menos isso, mano. 13 meses de condomínio, cara, você tá sentado no chão fumando maconha, cara. Parou de cantar. Com 31 anos. Pô, vai me sentir. E pra explicar que eu tava ali bolando o futuro do Racionais, pensando no que seria, entendeu? Não só maconha, né? Não só maconha, maconha ajudou. A pensar. Ajudou, será? Fez companhia, pelo menos. Momento de solidão, de incertezas pra caralho. Morou? Eu, infelizmente, não consegui implantar esse... Eu sou mais um. Você acha? Eu acho. Eu acho que eu vim muito com o lance da cara feia, da gíria e tal. Acabei virando um chave, um personagem. As pessoas criaram um personagem de volta de mim, assim. De um cara burro. Ignorante. Um cara que fala coisas loucas. Que não tem pé nem cabeça. Você não acha completamente diferente? Olha os personagens que faz dubral por aí. Qual que é a chave? O cara fala besteira, burro. E fala errado, né? Fala errado. Porque, na verdade, é o brau. Mas não é o brau. É todos os brau. Todos os caras que querem ser alguma... Que é cheio de querer, igual o brau que vem de baixo. Que é cheio de querer. O que que você é? Você é um cara mulato, que vem da periferia. O único lugar que tem pra você legal é ser um cara burro. Ou engraçado. Mas... Eu não sou nenhum dos dois, cara. Mas aí fazem caricatura do burro pra ser engraçado. Então, eu não sou nenhum dos dois. Não, eu tenho certeza que não. Eu não sou tão engraçado. Eu até sei brincar e lidar com os momentos. Mas eu não sou tão simpático, tão empático assim. Às vezes as minhas verdades são pontudas. E venenosas. Desagrada. E deixa o ambiente, às vezes, pesado. Certas verdades. Então, às vezes, eu chegava no lugar, as pessoas já fechavam, cruzavam o braço e fechavam o rosto. Porque achava que aquela era... Isso é verdade. Eu percebia. Às vezes o ambiente tava bom, todo mundo rindo. Daqui a pouco tava todo mundo falando gíria, se tratando mal. Eu pego o bagulho e tio. Eu falo, calma, cara. E eu comecei a ver o Brasil de longe. Quando você vê o Brasil de longe, você fala, porra, o Brasil é muito louco, mano. O Brasil é bom pra caralho. Só tinha que melhorar aqui. Ali que nem o Santos. É bom pra caralho, mas tem que melhorar. 10 jogadores, pô. Mentira, não. Mentira, não. 11. 2 ou 3. Não, 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 não. O time do Santos, eu gosto desses moleques que tem aí. Tem uns moleques bons ali. Que quando... Pô, duas pecinhas chave ali, hein, Jorge? Vai jogar esse time. Duas pecinhas chave ali pra pôr esses moleques pra correr, né? Meio campo, ataque? Ah, um no ataque. Não, no ataque não. Um no meio. Um na zaga. Um no meio, uma na zaga. Duas peças, eu acho que já resolvia, Jorge. Um 10 e um zagueiro. É isso? Eu acho que é. O atacante nós tá cheio lá, viado. Lucas Barbosa. É... O Marcos Leonardo. Luca, o... Nosso amigo... Camacho. Não, Camacho não. Quem? Todo respeito. Camacho tem cara de Corinthians mesmo, mano. Não, também não acho. Ele toca a bola pra trás, cara. Hã? Não tem um 9 fixo, velho. Não tem um 9 fixo. Cês tinham Bruno Henrique e Gabigol, hein? Bruno Henrique e Gabigol, Rodrigo. O que aconteceu? É, o Drago. Osasquense. O Drago. É, o... Pô, a gente tinha o... Flamengo levou, só falta levar a Vila Belmiro embora, tá? Leva o Brauvé junto. Os caras querem levar o João Paulo. Não, pô, vamos falar de futebol, não. Volta a responder o John. O bagulho tá tão forte que tá sobrando pra geral. Até pra quem não quer. Não, muitos caras, mas... Agora, não, isso que eu tô falando é meio grosseiro e pode soar, assim... Tem cara que não tem nada hoje, né? Mas, por exemplo, assim... Nunca teve esse momento no hip hop. Desde aquela fase. Nunca teve. No rap, sei lá. Trap. Olha o que é o barato. Vai vir um álbum, então? Ah, tô fazendo lá. Vai vir. Cê sabe quando? Esse ano. Deus proverá. Deus proverá. Esse ano. Esse ano. Agora, se liga. Eu acredito que... Há espaço pra velha guarda também. Lógico que tem. E a gente tá louco pra te ouvir de novo, né? Mais? Com coisas novas. Isso que é bom. Exato. Porque eu também... Eu... Com alto tune, pá. Tem alto tune? Falando de linha. Tem alto tune. Não, nem, não. Não, você vê... Não, o linha é foda. Pô, tem uns moleque aí dando trabalho pra família por causa de mim. Então, é, meu irmão. Tem uns caras botando a mãe pra sofrer, cara. Botando a família pra se lascar. Como é que é esse contraste no estúdio? De você com uma nova mulher? Não pode falar disso, será? Do quê? Pra não usar droga. Não, pode. Por favor. Não use drogas. É, pera, é. Não use drogas sintéticas. Não use drogas. Minha avó contando pra mim que era normal baforar. E ela falou que baforou. A sua avó? Buzina. Minha avó, mano. Era normal. Carnaval, fé. Lança perfume. Lança perfume era muito famoso. Era, depois saiu de moda. Depois voltou com força. Mas eu perguntei pra ela. Mas como é que era? Ela falou que não era enxergado como uma droga. Era algo que tava ali, legal. Era só uma maluquiceira, a buzina. Quando o Bacana usa, quando o Playboy usa, é o o. Quando o Favela lá do Usa, é o o o o o o o. Fica doido. E aí, como é que tá? Nós estamos de entrevista. Não tenho muita ideia interessante. Só coisa que deu errado. As pessoas se divertem, né? Não, mano. Foi bom pra caralho. Vamos ir em drogas, hein? É. Não, isso aqui não é droga. Eu também concordo com você. Eu também. Você é um tabaquinho orgânico. Pois é. Ó, eu tenho uma parada pra falar. Antes de encerrar. Fala. Acabei de receber a notificação aqui que esse episódio foi o maior episódio de um podcast no YouTube Brasil. Bateu o recorde do Luiz Inácio Lula da Silva? Aê, caralho. Calma palmas. Por favor. É isso aí. Vai Santos, mano. Vai Corinthians. Calma aí. Tá assinando. Meu Deus. Brau, muito obrigado. Obrigado a vocês. Inclusive, rapaziada, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Ouça o podcast mano a mano, viu? Que é ricode na tela. Na moral, vai vir a segunda temporada dia 24 de março. Tô certo ou tô errado? Tô certo. Muitos nomes que vão vir por aí. Controversos? Sim. E às vezes... Não. Às vezes não. Então é isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, ouça o mano a mano. Estamos lá. Lembrando que o Podpá também está no Spotify. É o único que tem vídeo. Vídeo. Lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, meu irmão. Sem palavra. É isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Dignidade já. Já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.